E fala galera, suave aqui o Kikifago Thiago E hoje pessoal, trazendo pra vocês um novo jogo aqui pra Android Chamado Drive X Simulator Um jogo estilo Albin NG Drive, tá ligado? Um jogo famoso de PC aí Que cara, é conhecido pela destruição de veículos, né cara? E a dinâmica, né? E também os efeitos visuais que o game apresenta, tá? Esse daqui tá bem semelhante, tá pessoal? Tá na versão Alpha, porém a gente já pode jogar Vou deixar pra vocês na descrição o download Pesando 1,3 GB, tá? E somente pra Android, beleza galera? Então a gente vai conferir agora Antes de mais nada, deixa o like pra fortalecer Compartilha o vídeo e também se inscreve no canal que é bastante importante Partiu pessoal! Bom, a gente tem vários modos de jogo, tá? Tem modo livre Tem modo desafios, tá? Que eu acho mais interessante Vamos entrar no modo desafio aqui, vamos escolher o mapa Bom, beleza galera, estamos aqui dentro Dá pra alterar a câmera do carro, bacana Primeira pessoa, terceira, ok Vamos ver se a gente passa esse desafio aqui, né galera? Objetivo é sobreviver, né mano? Caraca, eu tô passando rapidão Não sei se é o certo Nossa senhora Mano, tá idêntico, véi O BNG Drive, cara Tá muito idêntico O objetivo é nosso é tentar passar aqui, né galera? Não sei se vocês viram já os vídeos que tem Com narração de fundo, tá ligado? Ó, dá pra fazer uma boa opção, né mano? Usando agora o smartphone, tá ligado? Você já grava, né? O próprio jogo no celular E também já edita pra postar, tá ligado? Então é uma boa opção também pra quem tinha Intuito de fazer um canal semelhante É isso aí, mano Cara, tá muito igual Bom, pra respawnar é aqui, beleza Vamos trocar o veículo, galera Eu tava observando aqui Que a gente tem vários veículos pra gente tá escolhendo, tá? Ó Vou me spawnar Isso aqui parece ser um pouco mais lento, né? Só parece, não sei Caraca, mano Marretada Spawnar Aqui, galera Dá pra gente ver o carro por completo, tá ligado? Se tiver algum dano, tá ligado? Tanto externo quanto interno A gente consegue ver através do raio-x E os pontos também, né? Os pontos de colisão, né? Então o jogo é bem completão E bem detalhado Tem câmera lenta também Pra gente passar aqui, ó A gente quer ver o dano Ou É... A porretada que a gente levar, né? Em câmera lenta, tá ligado? A gente consegue ver também Vamos passar rapidinho aqui, mano Vamos ver se a gente consegue Nossa, consegue não Tem que ir com calma, mano Beleza Vamos trocar o veículo, galera Ah, que da hora, pessoal Aqui, ó Tem como a gente alterar o clima, ó Então a gente tem controle total do clima Ó, clima chuvoso e com relâmpago Vamos ver se a gente passa agora Vai ficar mais difícil ainda, hein? Até pra frear é difícil, mano Ai Parabéns, Thiago Mais uma vez, pessoal Agora eu vou passar, mano Mano, devagar não passa, não Devagar é pior do que rápido, mano Vai, vai Nossa, cara Quase impossível, cara Ó, quando eu consigo, eu caio Agora a gente vai conseguir, pessoal Ó, passou o martelo, eu passo 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 Caraca, passamos Ah Mano, eu vou trocar de mapa, galera Deixa quieto Tem um free room, né, pessoal Que é o mapa aberto, tá Da hora Ó Aqui já é o mapa aberto, tá ligado Deixa eu trocar a câmera dele aqui E vamos mudar também a questão de clima Nossa, agora sim Cara, o gráfico do jogo tá bem bonito, né, pessoal Tá bem detalhado, tá Ponto forte do jogo, né, mano Caraca, extremamente difícil na chuva, hein, pessoal Puro rali mesmo, ó Eita, danificou o carro, não Ainda bem que não, que é raso, né, cara Por enquanto não, tá de boa Cara, tá com bastante efeito o cenário, mano Tipo assim, eita Tipo assim, galera, quando a gente sofre o dano, né Na estrutura do veículo A gente consegue notar Que ele fica, tipo, irregular pra andar, tá ligado Puxando pro lado Um pouco mais lento, né Então isso é notável, tá ligado Isso é muito bacana, mano Nossa senhora Beleza Vou trocar o carro aqui, galera Vamos pegar outro Tem alguns que tem que assistir anúncio pra liberar, né Outros não Ó, caminhonete Que da hora 4x4 Agora sim, mano Ó, câmera lenta A gente passa de boa nos locais, né Mas eu não tenho paciência, não Câmera lenta, mano Ó É só pra ver mesmo algum Obstáculo, né, cara Que você passe Isso é bacana Tá Eita Parabéns, Thiago Travou o carro, mano Eu vou escolher outro cenário aqui, pessoal Vamos ver outro cenário Tem esse de pedra, mano Como é que funciona isso aqui Caraca, mano Isso aqui é da hora, hein Impossível chegar lá em cima, mano Com certeza Caraca, velho Totalmente destruído O objetivo é chegar lá em cima, né, pessoal Porém, a gente tem que desviar dessas rochas aqui, né, mano Eita Rapaz, é extremamente difícil, mano Eu já vi um jogo assim, galera Que é um personagem correndo, tá ligado E aí começa a cair várias coisas E você tem que desviar Olha, a gente passou, mano Que milagre foi esse Conseguimos, galera O carro não passa disso, a velocidade Rapaz Primeira vez que a gente conseguiu, mano Da hora Tem até replay se quiser Beleza, galera Vou mudar o mapa de novo Tá, vamos ver outro cenário Cenário tão simples, né Porque a ideia do jogo é mostrar Como é o esquema de colisão, tá E, porém, já tem bastante cenário, né Rockfall, a gente já viu Tem esse daqui Que é um grid map Como se fosse um mapa em construção Tá ligado Vamos trocar o veículo de novo Tem como trocar Ó, caminhonete Ó, dá pra pegar essa van, mano Que da hora Ah, aqui é um cenário Como se fosse em construção, tá ligado Como se fosse mesmo na Na produção do game, né Aqui tem vários obstáculos, né Pra gente utilizar É, e testar A dinâmica de De colisão dentro do game, tá Vamos ver se a gente sobe Nessa rampa aqui Caraca A vanzinha corre bastante, mano Ó, destrói mesmo, cara Qualquer coisa que a gente bate Já destrói E cai peças do veículo, né, mano Da hora Vamos tentar dar uma colisão de frente, galera Pra ver Tem algum local Deixa eu ver um local bacana aqui, ó Vamos ver como vai ser essa destruição aqui Cara, é tanto local pra gente bater Que eu não sei onde a gente bate Aqui, ó Eita E tá de pé ainda, van, hein, mano Perdeu uma roda? Perdeu É, não anda mais não, mano Tá, vamos escolher outro veículo, galera Tem desde veículo esportivo, mano Olha só Ó, esse daqui que da hora, cara Off-road Vamos pegar ele pra ver Da hora, hein Vamos mudar o clima, né, pessoal Pera aí Vamos mudar o clima também, mano Colocar clima de chuva Que eu achei interessante Agora sim Grande quantidade de veículo também, né Cara, tá muito idêntico, galera Ao BNG Drive, tá ligado? Tá muito idêntico mesmo, tá? A ideia tá muito parecida Nossa Totalmente destruído Agora não tem nem como andar, né, cara Anda não, ó Não tem jeito, não Vamos dar respawn Vamos pegar outro veículo É, o veículo é aqui Tem como a gente pegar qual aqui, mano Deixa eu ver GTO, mano Aí sim Agora é velocidade pura, hein Caraca Agora sim, galera Ó uma rampa aqui, ó Boa pra gente subir, hein Rapaz, meu irmão Nossa, sobrou nada do carro Ó a câmera lenta Que da hora, cara Bacana, hein, pessoal O que vocês acharam? Comente aí, pessoal Se tá parecido ou não Beleza? Então vou ficando por aqui Um forte abraço E até a próxima, galera Valeu E fui Fiquem todos com Deus E aí Tchau